Paola Oliveira lê texto de autoria própria e emociona seguidores. A Bela surpreendeu a todos a mostrar seu lado escritora. No livro Meu Coração é Teu da autora Cris Lisboa, a atriz escreveu um texto de autoria própria, que mostra o quanto ela tem o jeito para a coisa. Vocês não acham? Deixe o seu comentário e deixe também o seu like. E vamos conferir o texto da Paola Oliveira e deixe sua nota. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Transforma a vulnerabilidade em nossa maior virtude. Regou a coragem de me vasculhar e de não deixar que a minha voz seja tomada pelo que pensam que eu sou. Me trouxe o desejo maior de escolher caminhar consciente, singular e imperfeita. E com uma luz que apenas eu tenho o poder de apagar. A de dentro. Afinal, as dores e as alegrias de ser quem se é não são fáceis. É preciso descaber, desafiar o que aprendemos desde que chegamos nesse mundo para caber. Métricas, prateleiras, em um mundo etiquetado, cheio de espelhos, dedos e julgamentos multiplicados. E agora, telas. Os mesmos dedos que apontam são os que apagam as luzes no entorno. Para mim, a beleza, no entanto, são as coisas acesas por dentro. Essa história me amoleceu porque... Que...